Bem-vindos amigos a esta nova filmagem do Trimolt. É verdade, agora para começar eu gostava então novamente de mostrar mais 4 cubos que foram feitos. Este aqui é da Nandia. Para ser rapidamente. Este é quem não se lembra do ET. Aqui o do ET, ali está ele. É verdade. Toda a gente se lembra do ET, um grande filme. E este aqui é o da Guerra das Estrelas, também muito bonito. E temos outro aqui que é dos Piratas das Caraíbas. Um filme muito bom. Uma série de filmes muito bons. E que todos nós com certeza já vimos e é realmente muito bonito. Agora, antes de continuar, eu gostava de mostrar-vos uma coisa que acho que pode ser importante para alguns. Vamos lá ver então. Ora, vamos lá ver. Isto é uma coisa que eu descobri há pouco tempo aqui na Austrália. Há quase de um ano. É assim. Isto aqui é um ananás ou bacaxi que estão aqui plantados neste vaso. Portanto, eles dão nos vasos. Se alguém quiser, lá em casa, ou no quintal, ou na baranda, fazer a mesma coisa, plantá-los, não é? Até pode ser que seja bom. Está bom? Agora eu vou explicar como é que eu fiz, não é? Provavelmente a gente já sabe. A gente compra um ananás, não é? Eu fiz aqui uns rabioscos. Pronto, faz de conta que o ananás aí está aqui assim, está bem? A gente corta logo aqui por baixo da folhagem, corta aqui conforme vai. Quando a gente faz para descascar o ananás para comer, ou o acaxi, corta por aqui. Depois, nesta metade que a gente tem, põe num recipiente com água, está bem? A água mais deixa as folhas de fora, está bom? E passado algum tempo, pode demorar uma semana, pode demorar um mês, ele fica assim mais ou menos. Começam a nascer as raízes, está bem? Por aqui a fora. Depois de nascer as raízes, é só meter na terra. Claro, deixar as folhas de fora, é só meter na terra conforme eu fiz ali e pronto. E vamos ter abacaxi, ananás aí com fartura. Mas só que demora para aí dois ou dois anos e meio a crescer, está bem? Ok, espero que tenham gostado disto. Vamos lá então continuar com a construção do DreamWall, está bom? Vamos lá. Ora bem, o DreamWall vai nascer aqui e vamos então colocar hoje cerca de 20 blocos. E vou começar por colocar o primeiro bloco, portanto o primeiro que eu fiz e por aí a fora, está bem? Então, o primeiro bloco que eu fiz foi um do super-homem e vamos então colocá-lo aqui e será o primeiro bloco do super-homem. depois temos o Homem-Aranha, vamos colocar a seguir, o Homem-Aranha, está bom? E depois temos o Homem-de-Ferro, vamos colocá-los a seguir, o Homem-de-Ferro, está ele. Depois temos o Batman, então vamos colocar aqui o Batman, aqui está ele. Depois vamos colocar aqui a Mulher-Maravilha, isso é um Wonderful Homem. Acho que é a Mulher-Maravilha também. Portanto, colocamos estes cinco e vamos colocar agora por cima outros cinco. Vamos colocar aqui, vou tentar fazer isto muito rápido senão vai amassar muito. Vamos colocar aqui o Thor, ok? Vamos colocar a seguir o Aquaman, portanto, não sei como é que é em português, o Homem-de-Água, como é que é. Vamos depois colocar o Capitão-América, está bom? A seguir o Capitão-América. E depois vamos colocar o Pantera Negra, está bem? Pantera Negra. E depois vamos colocar o famoso Hulk, está bem? O famoso Hulk a seguir. E depois vamos colocar o Flash, vamos colocar cá em cima, vamos começar a colocar o Flash. E depois do Flash vai ser o Homem-Formiga, o Homem-Formiga, não é? Depois do Homem-Formiga vamos colocar o Doutor Estranho, agora aqui estou eu, o Doutor Estranho. Depois do Doutor Estranho, há uns blocos que estão envernizados que é Viúva Negra, que eu quero eu. Depois da Viúva Negra vamos colocar então Capitão-América, né? Pronto, é esta aqui, Capitão-América. E depois vamos colocar já outra série de filmes, que é, olha, esta aqui por acaso nem sei como é que se chama, é Nantes, chama-se Nantes, chama-se Nantes, é daquele filme do Guardiões da Galáxia, se não me engano. Outro filme dos Guardiões da Galáxia, vamos colocá-lo aqui. E depois outro filme, outro bloco dos Guardiões da Galáxia. E depois vamos colocar o Lanterna Verde, vamos colocar aqui o Lanterna Verde. E depois vamos colocar aqui um outro, que é uma feiticeira qualquer coisa, que eu não me lembro o nome, está bem? E pronto, então fica agora assim, os primeiros 20 blocos deste muro que iniciou-se hoje. E depois, claro, a próxima vez colocaremos mais 20. Então, amigo, não se esqueça então de visualizar e inscrever-se no Youtube João Luís Cardoso. Até à próxima e obrigado, está bem? E aí E aí